Oi pessoal, voltei, mais um vídeo aqui pra vocês, mais um vídeo de indicações e esse de hoje é na medida pra aquelas pessoas que assim como eu, adoram uma boa série adoram uma boa série que ainda que não seja 100% lésbica traga aquele shipper especial que faz a gente suspirar, né? então a gente selecionou 3 séries incríveis, incríveis mesmo que vocês precisam assistir, é sério, vocês precisam assistir então enquanto a Ria vai soltar aquela abertura que vocês adoram você já pode fazer o que? Se inscreve no canal olha se você tá inscrito mesmo, gente tem gente que se inscreve e automaticamente é desiscrito então vai aqui embaixo, verifica se você tá inscrito de verdade se não tiver, se inscreve, ativa o sininho de notificações já deixa aquele joinha porque o vídeo de hoje tá especial depois da abertura eu volto, tá? Primeira série, Sense8 Dos mesmos criadores da famosa trilogia Matrix Sense8 é uma série original Netflix de ficção científica que aborda a existência de um grupo de pessoas completamente distintas espalhadas por várias partes do mundo mas direta e inexplicavelmente interligadas de modo mental e emocional isso após todas as 8 que coincidentemente será nasceram na mesma data, no caso em 8 de agosto começaram a compartilhar da mesma visão referente a uma até então desconhecida chamada Angélica que teve sua vida interrompida cá entre nós, a história no geral é um tanto complexa não há como negar porém, é mais uma das que tem um dom de nos prender pela curiosidade cena após cena do que virá e se você gosta de ação misturada com emoção vai preparando a pipoca, o cobertor e é claro, o coração principalmente após conhecer a blogueira hacker nome Marques, interpretada pela atriz americana Jamie Clayton uma mulher trans, lésbica, que é um verdadeiro exemplo de superação e força e também a belíssima Amanita Kaplan interpretada pela atriz Freeman Ageman a sortuda por quem se apaixona nos apaixonando juntos pra variar né agora idealiza comigo uma mulher trans, lésbica, repleta de cargas e traumas de um passado uma mulher negra, lésbica, que cresceu num lar poliamoroso com uma mãe e três pais de um lado, uma família de mente aberta que entende perfeitamente o significado na prática da palavra respeito do outro, uma família quadrada, cheia de preconceitos eu diria até cruel, sente o drama é importante frisar que é necessário crer numa evolução comportamental da humanidade todos merecem uma nova chance, fato mas, apesar dos pesares e de tudo o que ocorre inclusive nas cenas finais da série que, obviamente, por respeito aos que ainda não assistiram e pretendem não contaremos seria hipócrita alegar que em determinados momentos não dá uma raiva tremenda bateu vontade de ver, não bateu? Sense8, como já dito, é uma produção exclusiva da Netflix ou seja, pode ser encontrada na mesma e uma pequena curiosidade de acordo com o próprio elenco em entrevistas ela estava inicialmente planejada de durar até a quinta temporada no entanto, ainda que já viesse conquistando muitos fãs e gerando uma repercussão enorme em diversos países por sua gritante representatividade LGBTQI+, foi cancelada na segunda lamentável, né? mas valeu a pena, cada minutinho no ar super indico segunda série The Fosters um casal de lésbicas que se ama uma família que, igual a qualquer outra família está sujeita a altos e baixos uma história inspiradora de apoio incondicional Lena e Steph, interpretadas divinamente pelas atrizes Sherry Saul e Terry Pollan são casadas há um tempão e tem, a princípio, três lindos filhos Brandon, fruto do primeiro casamento de Steph exatamente, com um homem e os irmãos biológicos Mariana e Jesus que foram adotados com apenas cinco aninhos de idade o SG mas por que a princípio? eu explico é que como em todo o coração de mãe no delas sempre cabe mais um The Fosters é uma série intensa que fala de sentimentos profundos e de valores tentando levar em consideração todos os pontos de vista de forma justa e realista nos levando a pensar e repensar em alguns passos que costumamos dar ou não são cinco maravilhosas temporadas repletas de lições amor carinho dedicação se tudo nela são flores lógico que não, né gente? se nem na vida real é se ela é digna de fazer parte da sua lista de favoritos ou se é é demais a quem possa interessar The Fosters está disponível na internet basta pesquisar na barra de pesquisa do Google o nome certinho como está aparecendo na tela agora The Fosters mas não conseguindo pede ajuda que a gente te socorre, ok? ah uma última curiosidade uma das produtoras executivas da série é ninguém menos que a cantora e atriz Jennifer Lopes olha que moral e última série de hoje Station 19 baseada em Grey's Anatomy e devido a alguns personagens podendo ser na verdade considerada um spin-off da mesma Station 19 é uma série extraordinária que se concentra na rotina diária dos homens e mulheres que atuam na estação dos bombeiros de Seattle 19 ela tem como protagonista Andréa Herrera a Andy interpretada pela queridíssima atriz Diana Lee Ortiz uma cativante e corajosa garota que honra a classe feminina episódio após episódio ao provar que podemos sim possuir a capacidade de sermos tão duronas quanto ou até mais do que muitos caras por aí que se garantem somente a base de músculos e já que o assunto é marra chegamos a Maya Bishop interpretada por Daniele Savre uma das melhores amigas de Andy outra bombeira de tirar o chapéu casaco sapato Maya é bissexual atraente determinada independente exceto quando o assunto é seu pai um sujeito machista manipulador que a mantém a rédeas curtas mas como para todo problema há uma solução eis que entre cena a doutora Karina De Luca não você não está delirando eu me refiro a mesma Karina que balançou o coração e as estruturas da Arizona Robbins em Grey's Anatomy durante um tempinho quem acompanhou lembra bem lá o romance não vingou chegando logo ao fim mas em Station 19 as coisas parecem estar apenas começando a série conta com uma produção monstra que inclui nomes de peso como da própria Shonda Rhimes e Ellie Pompeo sim sim a Meredith Grey já tem disponível três temporadas completas e uma quarta será gravada assim que possível por causa da quarentena ficamos na expectativa né ela pode ser assistida online basta pesquisar pelo título corretamente Station 19 como está aparecendo aqui e já sabe não conseguindo manda e-mail para o e-mail que está na descrição do vídeo ou me segue no Instagram e pede um help pelo direct olha aí embaixo o link também mas se identifica para que eu possa seguir de volta se não não rola e é isso aí essas foram as indicações de hoje essas foram as séries que a gente selecionou para vocês e gente eu volto a repetir assistam as três séries são demais sério são demais e se você já assistiu comenta aqui embaixo comenta o que você achou e se você não assistiu começar a assistir volta aqui após você assistir e comenta o que você achou como sempre não se assustem com os barulhos são os veículos ao nosso redor e é isso até o próximo vídeo com ou sem veículo né então beijão até lá comenta 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 e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto